Um ponto legal, Andrezinho, pra levar, pra gente levar pro time e até entender, né? Você entende muito do volume que tá acontecendo. A gente tem uma limitação de recebimentos diários nos pools, né? Então o pessoal tem notado algumas datas mais extensas e tal. Isso tá tudo mapeado por vocês dentro do cenário de que tem as baias, né? Cada baia, então existe uma limitação física, né? Não tem como chegar e falar, eu posso receber mil encomendas, mil entregas diárias no full, né? Existe toda uma equipe de planejamento que olha os dados e, enfim, capacidade de CD. Por isso, pra quem não sabe, tem gente que pode ainda não estar sabendo disso, a partir de outubro agora, muita gente vai ser cobrada por armazenamento, né? Que pode ter produto lá que tá tudo parado, que não vende, justamente porque a gente precisa tirar coisa que não vende dentro do CD. Nós queremos receber produtos que vendem. Então a gente quer ter, existe toda uma capacidade de planejamento pra que cada doca receba produto. A gente não pode dizer que recebe, vai receber tudo tendo coisa lá dentro, né? Então, primeiro, tem que sair coisa que tá muito tempo parado lá e outubro agora é uma data importante pra quem tem produto lá sem vender. Fica ligado porque vai receber a conta de armazenamento lá parado dentro do CD. Inclusive, produtos não só que não vendeu, mas também produto que você mandou quebrado, produto que tá lá, que foi devolvido, enfim, paga tudo. Então, assim, já tira isso porque vai ser complicado. Existe todo, todo um trabalho, trabalho pra ele. Então, assim, outubro agora, vamos dizer que vai ser uma limpeza e aí aumenta-se a capacidade de receber justamente novos entrantes, novos vendedores e capacidades maiores de, o que a gente chama de inbound, né? Que é a entrada de produtos dentro dos CDs. A retirada de produto no full cobra, tá? Cobra, sim, porque tem uma taxa de separação do produto também. Então, o que eu recomendo, se você puder queimar, faz um saldão aí, saldão do milhão aí e bota os produtos pra fora, pega esse dinheiro. Eu, vou falar por mim, tá? A minha opinião. Eu não busco produto no full, tá? Eu, na verdade, a gente queima produto que não deu certo por algum motivo ou algo aconteceu. Eu boto ele pra rodar, eu só recomendo você retirar se foi um produto que você mandou e começou a dar muito problema. Sei lá, não testei, fiz alguma coisa e começou a dar problema. Aí, eu recomendo que você faça isso e você retire, efetivamente, que é melhor do que ter um monte de coisa. Andrezinho, black, cara, que a gente, pô, eu sei que você tá falando muito de black. Vocês já devem estar falando bastante aí. Promete ser fodástico ou a black histórica? A gente entra muito forte na black, a gente faz todo o trabalho de black friday, mas se a gente for um mercado de e-commerce de um modo geral, digamos que a gente ganha todo dia e outros marketplaces ganham na black, vai. Digamos que, assim, esse ano a gente ganhou todo dia e quer ganhar na black. Então, assim, prestem muita atenção que vai ter um pré-black, eu não posso falar o que que é, mas vai ter um pré-black e vai ter a black friday. Por isso que eu estou falando, hoje é dia 16 do nove, eu sei que eu tô atrasado com aquela planilha, mas tô correndo pra ainda essa semana resolver. Corram pra ir pro mercado em views full. Esse ano tem pré-black e black. A black, aqui a gente pode falar, porque agora eu vou tirar o crachá, a black mais fantástica de todos os tempos que já teve no mercado livre. Então, galera, se prepara, se prepara, se prepara, a gente vai trazer conteúdo de black no canal, os alunos do performance, a gente já tem aí uma trilha de toda quinta-feira, a gente já vai falar de black a partir dessa quinta-feira pra fazer uma black foda em todos os negócios, né, em todos os canais. Eu tenho uma ideia aqui, esse ano, pós-black friday, só pra gente comemorar, vamos fazer um happy hour, eu quero participar com você, um happy hour pra gente beber junto com a galera, com os vendedores, com todo mundo rico, pós-black friday. Esse ano a gente vai fazer um petit comité depois da black friday, valeu, vamos fazer um papo só de cerveja e tudo mais. Boa, dentro do Melly ainda, que aí eles pagam a conta, perfeito, ó, a gente lota aquela grama. Isso, já era, mas muito bom, muito bom, muito bom. E aí E aí